Ontem foi a maior confusão aqui no Terminal Aterro, em Blumenau. O que aconteceu? A polícia militar foi acionada por uma ocorrência de usuários de drogas. A denúncia era o seguinte, tinham jovens aqui dentro do terminal utilizando entorpecentes. O vigia contou à polícia, inclusive, que já tinha sido agredido por um desses jovens. Levou um soco no rosto. A polícia militar chegou aqui, esses jovens reagiram e aí começou a maior confusão. Foi uma briga aqui dentro do terminal, algumas pessoas, uns populares, filmando. Enfim, eles reagiram, a polícia teve de encaminhar duas pessoas para a delegacia por desacato e lesão corporal. O que chama a atenção? Todos menores de idade, eles reagiram, xingavam a polícia. E segundo a comunidade, é comum esse tipo de situação acontecer aqui dentro do terminal, de pessoas utilizando drogas e incomodando. Eu vou conversar agora com o presidente do CETERB, Marcelo Churubi, para trazer mais informações aí dessa situação. Presidente, vocês têm recebido reclamações da falta de segurança nos terminais? Primeiro, a gente lamenta a situação de ontem, né? É uma situação isolada. Não é regra esse tipo de confusão nos nossos terminais. Transportamos aí de 100 a 120 mil pessoas por dia e não há registro de confusões nesse tamanho, né? O que aconteceu ontem não foi questão patrimonial, que é a nossa obrigação, dar segurança ao patrimônio público das pessoas que estão aqui no terminal, e sim um caso de polícia. Tráfico é caso de polícia. A polícia foi acionada, nosso vigia chegou até esses adolescentes que estavam ali, eles foram para cima do vigia, ele acionou a polícia, a polícia chegou com a organização, eles foram para cima da polícia, inclusive, e, claro, chamou o reforço e fez a atuação de acordo com o protocolo, usando o uso gradativo da força como lhe é devido. Nós não temos grandes reclamações em relação a confusões desse tipo, né? Já conversamos com a polícia civil e a polícia militar para fazer uma investigação sobre essa denúncia de tráfico de drogas aqui também, que cabe às polícias fazerem essa investigação. Nós vamos dar todo o suporte necessário, né, para que acesso da polícia, informações, imagens, tudo que for necessário, para que a polícia faça o seu trabalho e a gente termine com essa confusão aqui no terminal. Com relação à segurança, cada terminal tem um vigia, tem câmara de segurança, já que a gente sabe que a polícia não consegue estar em todos ao mesmo tempo, né, e atendendo aí toda a demanda da cidade. É, não é possível a polícia ficar parada no terminal, né, claro que não é esse o objetivo da polícia. Nós temos uma segurança patrimonial aqui, nós não temos grandes registros de perdação de patrimônio público, nem de vandalismo dentro dos terminais, então a segurança patrimonial é o suficiente por enquanto. Temos as câmeras de acesso, que já as imagens sendo fornecidas à polícia aí sempre que necessário. Agora, combate a drogas, ao tráfico aqui, nós estamos colaborando com as polícias para que seja feita essa investigação e sejam presos os traficantes. Seria um combate agora efetivo por parte da polícia para acabar com essa situação? Sim, e a gente vai fazer todo o possível, né, toda a colaboração possível com a polícia, né, que vem fazendo um trabalho grande em cima disso, e nós vamos estar à disposição para que isso diminua cada vez mais e chegue ao seu fim. Com relação aos outros terminais, há reclamações também? A maior reclamação é em relação ao terminal aterro, porém, sempre que houver alguma reclamação, alguma denúncia sobre isso, nós vamos também estar à disposição e fazer o mesmo trabalho com as polícias em todo e em qualquer terminal. Tá certo, então. Presidente, muito obrigada pela entrevista. Portanto, esse foi o posicionamento do CETERB com relação a essa confusão que aconteceu no terminal aterro aqui na noite de ontem, uma ocorrência que teria começado por uma denúncia de uso de drogas dentro do terminal e que acabou terminando em pancadaria, em xingamento, menores, né, menores de idade, xingando a polícia. A polícia teve de dar dois tiros com bala de borracha para assustar e, no fim, acabou encaminhando duas pessoas para a delegacia que não ficaram presas, mas vão responder por lesão e por desacato à polícia. Segundo a comunidade, é uma situação que tem acontecido há muito tempo aqui no terminal aterro, de jovens que ficam aqui nos fundos do terminal utilizando drogas e agora é esperar, então, esse resultado entre o município e o CETERB, colaborando para que a polícia consiga pegar esses suspeitos de estarem cometendo esse crime aqui dentro. A comunidade, é claro, está apreensiva, ainda mais ontem, né, que aqui no meio do povo acabou acontecendo uma briga, estava todo mundo muito assustado, né, ainda mais com policiais, pessoas brigando, eles desacatando os policiais. Então, a situação foi bem assustadora para quem estava aqui dentro do terminal. Tem um vigia, não é um vigia armado, né, e ele teve de acionar a polícia porque ele foi agredido. Então, agora, é esperar aí para ver como que vai acontecer esse trabalho em conjunto entre o município e a polícia para acabar com essa falta de segurança que a comunidade reclama dentro do terminal aterro aqui em Blumenau.